E nós que estamos na Rádio Aparecida e hoje celebramos este encontro do Clube dos Sócios da Rádio Aparecida, somos agradecidos, todos nós. Nós que trabalhamos aqui dentro da rádio, fazendo a programação, mantendo essa estrutura e você que está fora, trabalhando, lutando para que a evangelização continue, para que Maria continue carregando pelas mãos os seus queridos filhos e levando até seu filho Jesus. Você é responsável, você está na frente desta missão, você é um representante da missão que acontece aqui nesta casa, você representa, ou seja, é você que vai à frente. Nós aqui fazemos a programação, oferecemos a evangelização através dos meios de comunicação e você faz isso dar certo. O seu associado que está junto com você, que você visita, é a pessoa evangelizadora junto com você que faz com que toda esta evangelização aconteça, que faz com que Maria possa carregar todos os filhos e filhas pelas mãos e levar até seu filho Jesus. Por isso nós queremos agradecer a sua vida, queremos agradecer o seu trabalho e nós fazemos isso a cada ano. Nos reunimos aqui a cada momento, a cada instante e é com mais prazer que fazemos a cada ano isso. De poder celebrar a sua vida, de poder celebrar o seu trabalho e de celebrar as conquistas que nós fazemos durante todo este tempo, por isso, este encontro é uma forma de agradecer, de nos tornarmos cada vez mais íntimos uns dos outros, porque aqui nós nos encontramos e nos fazemos família, mas ao mesmo tempo é o momento de agradecer a você pelo seu trabalho. Muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Muito obrigado por tudo aquilo que você faz pela obra da evangelização. Muito obrigado por tudo aquilo que você dedica, o pouquinho do seu tempo, da sua vida.